Eu sinto o teu vento sofrer A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos no seu corpo Coração em um direto alta Uma, duas, três, 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 um Vem me transformar De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração em um direto alta Uma, duas, três, 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 dez, 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 de dez, 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 De dentro, da fora, de dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. De dentro, da fora, de dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. De dentro, da fora, de dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. De dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. De dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. De dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. De dentro, da fora, Deus te abriga o meu ser. O tempo desce meu coro Me interesa Me interesa Vejo usamos agora Estouras, me danken tudoque os balanço não conseguem o tempo, desce meu coro a hora de trás Amém. Amém.